Quer comprar Gift Cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Bom, meu tropa, se você tá procurando aí um aplicativo de textura pra tá deixando aí a sua jogabilidade mais bonitinha no Free Fire, meu parceiro, você achou o vídeo certo, tá bom, mano? Vem comigo, porque no vídeo de hoje, mano, você vai tá saindo daqui com várias texturas muito bravas, né, mano? E com um aplicativo aí, rapaziada, que vai facilitar demais a sua vida, tá, mano? Onde você consegue baixar textura com apenas um clique, tá bom, mano? Então, já de começo, já deixa o like aí, rapaziada. Bora bater aqui nesse vídeo 200 likezão, tá bom, mano? Eu sei que vocês conseguem, porque vocês são brabo, beleza, mano? E, bom, mano, como vocês sabem, eu não gosto muito de enrolação, né, minha tropa? Então, mano, já vamos começar a falar logo aí sobre o aplicativo, tá bom, mano? Que é um aplicativo muito brabo, né, rapaziada? Eu diria que, mano, a única desvantagem dele é que ele não tem na Play Store, tá, rapaziada? Mano, não tem problema nenhum, ele só não tem na Play Store. Mas, rapaziada, é o melhor aplicativo de textura, tá ligado, meu parceiro? Você consegue colocar textura, consegue baixar a textura com apenas um clique, tá, mano? E são diversos packs de textura, tá, rapaziada? Diferente de outros aplicativos de textura, que tem apenas uma ou outra textura, tá, mano? E nesse aplicativo tem textura tanto separada quanto pack, tá ligado, rapaziada? Realmente, mano, muito brabo. Texturas que são atualizadas todos os dias, diferente de outros aplicativos que atualizam a cada 200 milhões de anos, né, meu parceiro? E, realmente, é um aplicativo muito brabo que eu tenho certeza que você vai estar gostando, tá, mano? Porque, além de textura, rapaziada, ele também tem a parte de sensibilidade, que, mano, são sensibilidades testadas todos os dias, tá bom, rapaziada? Todos os dias, meu parceiro. Você consegue ter sense, você consegue ter textura, mano? Você consegue se tornar um jogador completo com esse aplicativo, né? Eu ia falar essa misera, mano, mas o aplicativo é bom, não dá nem vontade de falar assim, mano. É verdade. E, minha tropa, vale lembrar que é super importante, cara, você estar comentando aí o seu celular, tá bom? Porque dessa forma, assim, fica muito mais fácil estar trazendo sense aí, dicas e tudo mais, mais focado no seu celular, tá bom, mano? Fazer o aplicativo rodar mais no seu celular também, rapaziada. Então, mano, é realmente muito importante, tá bom, meu parceiro? Então, comenta aí o seu celular e já se inscreve, mano, pra você não perder quando a gente trazer dicas focadas no seu celular. Porque aqui é o melhor canal de dicas aqui do Free Fire, tá bom, rapaziada? Enfim, mano. Quando você entra no aplicativo, rapaziada, tem lá a parte de sensibilidade, textura, dicas, rude, um monte de coisa. Mano, você clicando em textura, né, rapaziada? Que, afinal, é a parte que a gente quer ver, né, mano? O que vai estar aparecendo é isso daí, tá bom, minha tropa? Um monte de texturas, obviamente, né, mano? Várias texturas diferentes, texturas únicas, pack de textura. Mano, muito completo esse aplicativo, tá bom, rapaziada? É um aplicativo muito brabo mesmo, mano. Tem várias variedades de textura pra todos os tipos de gosto, tá, mano? Então, com certeza vai ter uma que vai te agradar, tá bom, rapaziada? E, mano, é importante lembrar que vai sempre sendo atualizada direto as texturas, tá bom, rapaziada? Então vale muito, muito a pena, tá, meu parceiro? Enfim, mano, e tipo, velho, se eu escolher a textura, qual se eu ver uma textura da hora que eu quero, como é que eu faço? Mano, assim que você clicar nela, rapaziada, vai estar aparecendo isso daí, tá bom, meu parceiro? E, bom, mano, aqui a gente pode ver o seguinte, né, rapaziada? Ali em cima tem o nome da textura e tem a descrição da textura, tá bom, mano? A descrição da textura é tudo que tem na textura ali, tá bom, rapaziada? Calça angelical, camisa de time, tudo mais, um monte de coisa, tá bom, meu parceiro? E ali embaixo, né, rapaziada, tem um textinho explicando o que é textura. Porque tem muita gente que não sabe o que é textura, né, mano? Mas ali tem um negocinho ensinando, né, rapaziada? Tem também o peso da textura, tá, mano? Que, como vocês podem ver, não é muito pesado. E a data em que ela foi colocada aí no site, tá bom, rapaziada? E também tem outra coisa ali abaixo, né, mano? Que é um vídeo explicando como que você pode estar colocando a textura, tá bom, rapaziada? Além do botão de baixar a textura, tá bom, meu parceiro? E, cara, clicando ali no botão de baixar a textura já vai estar redirecionando você lá pro site, tá? Onde você vai estar baixando a textura, mano, bem fácil, rapaziada. Porém, muita gente não sabe como que coloca a textura, tá, rapaziada? E, mano, pra colocar a textura é bem simples, tá bom, rapaziada? Ali no próprio vídeo consegue explicar um vídeo de 30 segundos que já tem dentro do aplicativo mesmo. Você consegue ver e já colocar a textura porque realmente é muito simples, tá, mano? Mas, enfim, minha tropa, assim que você clicar ali em baixar a textura, né, mano? E confirmar, rapaziada, você vai estar indo aí pro site, né, mano? Lá pro Mediafire, onde é totalmente seguro. Todo mundo já conhece o Mediafire e que você apenas com um clique consegue baixar aí a textura, tá, mano? Já vai estar baixando ela e aí é só instalar, tá bom, rapaziada? É bem simples, tá bom, mano? Melhor do que você ficar passando por um milhão de encurtador, né, rapaziada? Um milhão de encurtador aí toda vez que você for procurar uma textura, né, mano? Então, com o aplicativo você não vai precisar disso. Você só vai precisar passar do encurtador uma vez quando for pra baixar o aplicativo, tá, mano? Que eu vou estar falando pra vocês agora, mas antes eu queria dar uma dica muito braba, tá, mano? Que é pra você que não tem condições de estar colocando diamante, mano. Se você tá usando textura é porque você não tem condições de estar colocando diamante, mano. Textura é da hora, mas eu sei que, mano, realmente você queria colocar um diamantezinho pra ficar com uma skin bem braba, né, rapaziada? E se você não tem condições, mano, você pode estar baixando aí esse aplicativo que tá aí na tela, tá bom, mano? Que você consegue ganhar diamante, rapaziada, por ele só assistindo o vídeo. Imagina, mano, você só assistindo o vídeo conseguindo ganhar aí, conseguindo colocar diamante na sua conta, tá bom, rapaziada? Então, mano, realmente é muito brabo, baixa ele aí. E se você estiver baixando pelo link que vai estar aqui na descrição, rapaziada, você já entra ganhando, tá? Então, baixa aí que eu tenho certeza que você vai estar gostando bastante, tá bom, rapaziada? E todo mundo já tá baixando, mano, só você que tá de fora. Então, baixa aí, corre e é nóis. Vamos continuar aqui que agora eu vou explicar pra vocês como que vocês podem estar instalando aí, rapaziada, o aplicativo, tá bom, mano? O melhor aplicativo aí de textura do Free Fire, tá bom, mano? Vale lembrar, rapaziada, que você encontra aí, mano, o link desse aplicativo pra estar baixando no segundo link aqui da descrição, tá bom, rapaziada? E também, meu parceiro, aqui no comentário fixado, tá bom, mano? Vou estar deixando o link aí e, cara, depois que você clicar nele, é bem simples, tá bom, minha tropa? Ele vai estar redirecionando você aí pra um site, tá? Deixa eu fechar esse vídeo aqui. Aqui nesse site, minha tropa, é bem simples pra você estar passando por ele, tá, mano? Pra estar entrando aí no lugar onde você vai estar baixando o aplicativo, tá, rapaziada? Aqui nessa tela, você clica em continue, tá bom? Ele vai estar abrindo o anúncio, você clica apenas em uma vez no botão de voltar, tá bom, mano? Caso não volte, você clica mais uma vez, tá bom, rapaziada? E voltou, meu parceiro. Agora eu vou estar clicando em continue de novo. Pode ser que ele esteja abrindo outro anúncio, que no caso vai abrir. Eu clico em voltar, clico em continue de novo, tá bom, rapaziada? E vai estar carregando o link aqui, tá bom, meu parceiro? Eu espero, tá bom, rapaziada? Sempre que você clicar e abrir um anúncio, você clica aí em voltar, tá bom? Eu vou estar clicando aqui em obter link, vai estar abrindo outro anúncio, tá, mano? Eu só clico em voltar aqui e clico em obter link de novo, tá bom, rapaziada? Aqui já vai estar me levando direto aqui o link do aplicativo, tá, mano? Onde eu posso estar clicando aqui que já vai estar baixando o aplicativo, tá bom, minha tropa? E depois que você tiver baixado o aplicativo, rapaziada, não tem muito segredo, tá, mano? Depois que você clicou ali em baixar, vai estar indo lá pra sua área de downloads aí nos seus arquivos, tá, mano? Nos arquivos do seu celular, tá bom, rapaziada? Aí só você tá procurando ele aí e tá clicando, tá bom, mano? Nele que já vai estar indo pra instalar, tá bom, rapaziada? Depois que você clicar em instalar, já vai estar instalando, mano? E é bem simples, tá bom, rapaziada? É um aplicativo bem leve, tá bom, meu parceiro? Bem leve mesmo, tem apenas 8 MB, né, rapaziada? Se eu não me engano é 8 ou 10, né, meu parceiro? Então realmente é bem leve, não vai ocupar muita memória aí no celular, né, rapaziada? E também, mano, sem contar que eu fiz aí um teste, né, mano? Eu tenho um antivírus aqui do meu celular, eu fui lá, baixei, né, rapaziada? E peguei aqui meu antivírus que, mano, sempre quando eu instalo um aplicativo, ele vai lá e verifica se o aplicativo é seguro, se não tem nada malicioso nele. Realmente não tem nada, tá bom, rapaziada? Realmente é um aplicativo seguro, mano, o melhor aplicativo de textura, que, cara, sem dúvida, baixar a textura com apenas um clique, assim, com essa facilidade, sem contar todas as outras coisas que tem no aplicativo, realmente, mano, não é pra qualquer um, tá, mano? Realmente é uma coisa muito bom, um aplicativo muito bom, que eu tenho certeza que você vai tá gostando bastante, tá bom, rapaziada? Então, mano, baixe aí, beleza? Vou tá deixando o link, como eu disse, aqui na descrição, tá bom, rapaziada? E também no comentário fixado, tá bom, meu parceiro? Tem uns anúnciozinhos lá, mas é bem simples, tá, mano? Se abrir um anúncio ali, que nem você viu, né, mano, se abrir um anúncio, é só você clicar em voltar ali no encurtador, que vai indo assim mesmo, tá ligado, rapaziada? Então, mano, realmente, um aplicativo muito bom, eu espero que vocês gostem, tá bom, mano? E se inscrevam aqui no canal pra mais vídeos assim, né, rapaziada? Que eu vou tá sempre trazendo coisa de novidade pra vocês, tá bom, mano? Então, baixe aí pelo link que tá aqui na descrição, tá bom, rapaziada? E é isso, muito obrigado aí por assistir o vídeo até aqui, deixa seu like, se inscreve pra mais vídeos, mano, só, mano, meu objetivo aqui é eu te ajudar, então se inscreve aí, meu parceiro, muito obrigado, tamo junto, é nóis, rapaziada, de coração aí, Mano, valeu mesmo, mano, um beijo na bunda, mano, e é isso, valeu, falou e fui!